É o seguinte, rapaziada, aqui dentro do estúdio do Zico, quintal do samba, é quintal do samba, né? É isso aí, né? É o Emerson Braz aqui antes de gravar o samba enredo da União da Ilha da Magia aí, junto com o Patolino, certo? Toninho Penteado lá do lado de fora, lá do aquário, e o Zico Oliveira. E o Emerson Braz aqui afinando o cavalo, certo, Emerson Braz? Quer falar alguma coisa aí, meu irmão? Opa, tá tranquilo, vamos que vamos, né, Patolino? Queria agradecer, rapaziada, que me acompanha na internet aí, no YouTube. Quem quiser comprar essa pochila... Não pode esquecer, né, rapaziada? Fazer um comercial nesse canal. Rapaziada, viu uma rapaziada aí, tá lá? Quem quiser comprar essa pochila aí, só manda aí mesmo pra mim, emersonbraza.com.br. www.emersonbraza.com.br Isso aí, valendo, rapaziada. E tá rolando a gravação, que o bagulho é barato até a Vera aqui, hein? E aí, calma, solta aí, porra. Solta aí, cara, vambora. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. É, isso aí, meu irmão. Vai lá, então, vai lá. Vai. Mais suave, mais suave. E aí, vai lá. 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 E aí, vai lá.